Olá, bom dia! Hoje é sábado 17 de junho de 2017, estamos começando mais uma edição do programa Ronda Policial. Para você, telespectador, o melhor do sábado, o melhor do domingo, o melhor do final de semana para você e todos os seus. A partir de agora, peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde é que você esteja, para falarmos dos bastidores da segurança pública e tudo aquilo que está acontecendo no Brasil. Para tanto a minha esquerda e para a direita está o meu amigo Sérgio Goiano, comentarista deste programa também. Ele é presidente do Conselho Teleparativo Fiscal da Associação dos Cabos Soldados da Polícia Militar e Bombeiro do Estado de Goiás. À minha direita está o presidente da Associação dos Cabos Soldados da Polícia Militar e Bombeiro do Estado de Goiás e vice-presidente da Associação Nacional, Gilberto Cândido Lima. Vamos ao bom dia do meu amigo Sérgio Goiano. Sérgio, bom dia! Bom dia! Bom dia, Moreira! Bom dia, Gilberto Lima! Bom dia, produção do programa Ronda Policial! Bom dia a você, telespectador, em especial os nossos policiais, bombeiros! Você que trabalha na segurança pública, muito bom dia! Bom dia a todos! Bom, o Gilberto Cândido Lima, o meu presidente da Associação dos Cabos Soldados, da Polícia Militar e Bombeiro do Estado de Goiás, é vice-presidente da Associação Nacional. Hoje vai tirar dúvida aí dos policiais militares, que no final de semana passado, o pessoal perguntando muito no WhatsApp, lembrando que hoje o programa é gravado, não vai ter como você participar. Mas as suas dúvidas enviadas ao WhatsApp, hoje o presidente da Associação dos Cabos Soldados vai esclarecer todas, porque vou fazer a pergunta para ele no programa. Então, excepcionalmente, hoje você não pode participar conosco através do WhatsApp, no próximo sábado estaremos ao vivo com você. E o Gilberto já vai chegar além aí, nos fotossensores instalados aqui na cidade de Goiânia. Gente, um absurdo, tá? Goiânia ainda apareceu na cidade do Big Brother, né? Todo mundo filmado e uma situação de arrecadação, não é para educar ninguém, isso sim, para exturquirir e tirar dinheiro da população. Gilberto Cândido Lima, bom dia! Bom dia, Moreira, muito bom dia ao Sérgio Goiano, bom dia a todos os telespectadores, muito obrigado pela sua audiência. Um abraço muito especial a todos os policiais militares, ativos e inativos, e também às suas pensionistas, aos nossos amigos do Corpo de Bombeiro, um grande abraço a todos vocês. Eu quero mandar um abraço também a todos os policiais civis, os agentes, os escrivãs, os delegados, as delegadas, enfim, a todos que compõem a área de segurança pública, né? Os papilocopistas, pessoal da agência prisional, um grande abraço a todos vocês, também de uma forma muito especial, eu gostaria de mandar um abraço a todos aí no Hospital da Polícia Militar, no HPM, todos que estão de serviço aí no sábado, né? Que compõem essa equipe, que compõem esse trabalho muito bonito aí do Hospital da Polícia Militar. Eu sempre gosto de destacar, porque a área de saúde, para nós, é tudo. E temos uma equipe muito boa, o Hospital da Polícia Militar faz um excelente trabalho, os seus profissionais, né? Sem exceção, faz um grande trabalho, presta um grande trabalho a todos os militares. Então, por isso é que eu faço questão de mencionar aqui, todos os sábados aqui, sempre que eu tenho a oportunidade, de agradecer mesmo o trabalho de cada um, tá? Fico muito feliz. Eu, Moreira, você falou que Goiânia está parecendo... Como é que é o Big Broad? Big Broad. Big Broad, né? É, eu falo Broad porque... Porque é uma vergonha, né? Na verdade é brother, mas eu falo Broad. É, é uma vergonha. Goiânia está uma... Estamos numa situação muito difícil, Goiânia. Você, acho que nem de bicicleta você pode sair mais, você é multado, né? Agora, as novas empresas que foram contratadas ou estão sendo contratadas pela prefeitura... Já foram contratadas. Foram, né? Contratadas pela prefeitura. A gente vê que é uma empresa que visa trazer só lucro para as autoridades, para os governantes, para a própria prefeitura. Eu não vejo, eu vejo agora, eu não vejo nenhuma preocupação com esse município de Goiânia, com a sociedade. A única preocupação que eu vejo é em arrecadar, que é tirar os prejuízos, a bandalheira que foram deixadas para trás, a roubalheira que deixaram, o desbronco que deixaram na prefeitura. Mais uma vez, com certeza, vão debitar nas costas do trabalhador, nas costas do usuário, nas nossas costas, agora com essa empresa que chegou agora para resolver o problema da prefeitura, não o problema do usuário. Porque realmente, se nós tivéssemos aí uma arrecadação de um fotossensor, que esse dinheiro fosse revestido para a finalidade fim, ou seja, para a atividade fim, que seja uma educação no trânsito, tudo bem, Moreira. Mas eu não vejo, nem Sérgio Goiânia, eu não vejo a prefeitura, a hora nenhuma, fazendo isso. Eu não vejo um agente desse, sequer, não estou aqui culpando A e nem B, agente nenhum. A gente sabe que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, mas a administração da MT, da própria prefeitura, no que diz respeito ao trânsito aqui em Goiânia, é uma vergonha. Ninguém vê ninguém, nenhum, nenhum desses agentes, né, sendo instruído para poder... Você só vê atrás das árvores, com um radarzinho assim, esperando o cidadão para ser assombado. Atirar no bolso, né? Você vê atrás das árvores, das árvores bem mandadas, eles são, é claro, atrás das árvores com uma pistolazinha assim, para atirar no bolso do trabalhador. É a única coisa que eles sabem fazer. Eu ainda não vi nenhum, né, num semáforo desse, instruindo uma senhora, um senhor de idade, né? Ajudando a atravessar na faixa de pedestres, né, Gilberto? Diga-se de passagem, poucas faixas de pedestres também, né, faz parte. Não tem. Não tem, né? Então, a gente não vê. Não vê. Mas você vê só um agente ali da MT, SMT, sei lá, com um bloquinho multando. E agora esses fotossensores, você não tem privacidade nem dentro do seu carro. Porque você sabe que essas fotos... Sabe essas câmeras agora? Essas câmeras agora que foram instaladas, essas câmeras, para auxiliar na segurança pública. Ela vai servir também agora, Sérgio Goiano, para a MT, SMT, sei lá, muda o nome desse tempo todo dia. Muda o nome toda hora. Todo dia muda. Para roubar e rápido. Só não muda os modos operantes de trabalhar. Vai servir para multar também, hein, Gilberto? É bom? Se você monizear, monizear ali o seu celular, está monizeando o seu celular ali, pegando uma mensagem, não é só falando no celular, mas não. É não. Se você, né, Sérgio? Ali, se você pegar para ver uma mensagem ali e tal, você já vai ser multado, cidadão. Muito cuidado. É bom lembrar que ali nas mediações do Parque Vaca Brava, já está em funcionamento essa modalidade de aparelho, para poder pegar. Eles, além de pegar o avanço do semáforo, o avanço semáforo vermelho, ultrapassagem na faixa, uso do aparelho, qualquer aparelho que você estiver usando. Cinto de segurança. Então, ficou realmente... Fumar ao volante. Fumar ao volante. Fumar ao volante. Então, qualquer alteração que você estiver cometendo dentro do veículo, vai pegar. E outra coisa, nas principais avenidas de Goiânia, irão ser instaladas essas câmeras e, com certeza, com certeza, as multas serão exorbitantes, fora do padrão salarial que ganha um cidadão que trabalha honestamente. E eu, só para complementar... Eu, só para colocar no seu contexto aí, para você complementar, você sabe de quanto foi assinado o contrato anual com a prefeitura e essa empresa? Não faço a mínima ideia, Marlon. 60 milhões de reais anual. Isso tudo é tirado das nossas costas, com certeza. Eu quero falar da privacidade que você teria que ter dentro do seu veículo. Eu ia dizer agora, você quer que você não vai dar uma roxa na velha aí? Cuidado, você está sendo filmado. Você não pode mais nem dar uma. Fazer uma humorera. O que precisa, Gilberto, é as pessoas começarem a entender do que é direito dela. A hora que começar... Porque essas pessoas, esses gestores públicos irresponsáveis que começam a aplicar, porque a visão deles só é uma, é o que vocês falaram, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E eles esquecem que para aplicar uma penalidade em uma pessoa tem que ter um processo legal. E para ter esse processo legal tem que ter um amplo direito de defesa. Se tiver um amplo direito de defesa do contraditório, a pessoa vai provar coisas que talvez não, que é certeza que eles esquecem de observar que é o direito individual da pessoa. E se fizer, tem que começar a fazer isso. É processar, pegou uma fotografia dessa publicada em qualquer documento que não foi com sua autorização, processa, exige indenização por danos morais, exige seus direitos, que aí começam a trabalhar dentro da lei. Porque, infelizmente, a lei que eles aplicam é só para favorecer eles. E você falando em direito, qual que é o direito que a prefeitura acha de entrar dentro do seu veículo para te fiscalizar? Você entendeu? Qual que é o direito? É uma propriedade, é uma propriedade inviolável que a pessoa precisa... Invasão de privacidade. Invasão de privacidade. E é preciso que a pessoa possa compreender que é o seguinte, o poder público tem o direito de buscar, tem, dentro da legalidade. Se você quer adentrar até o interior de um veículo para identificar o que o proprietário vem e vê o que está fazendo, ele tem que ter autorização. Se não tiver autorização de quem de direito, ela está cometendo um crime e está cometendo, com certeza, afrontando aí o Código Civil, que vai dar direito à pessoa de uma indenização aí por danos morais. Eu não tenho dúvida que a hora que começar a executar esses órgãos que praticam esse tipo de coisa, eles mudarão de opinião. Eu acho que tem que fazer isso. Não pode deixar do jeito que está, não. Agora, chega qualquer um de mamanda caducando, entra na sua casa a hora que bem quer. Você entendeu? O que eu não consigo entender, você entendeu? É essas autoridades. Por exemplo, o Ministério Público, ele fiscaliza tudo quanto é tipo de, né, de órgão, isso e aquilo, e eu parabenizo por isso, tá? Mas está na hora também do Ministério Público intervém em relação a isso. Porque isso não se justifica não, rapaz. Eu tenho o meu carro, o carro é meu, não dá o direito de filho de uma mãe nenhuma entrar dentro do meu carro para fiscalizar, seja com quem quer que for, você entendeu? Agora, para arrecadar, para arrecadar dinheiro para o município, para o município, porque o município está falido, porque vocês levaram todo o dinheiro, tá? Quem saiu, o Iri Zezende, que saiu da outra vez, segundo o Dacia, o que saiu, falou que deixou um rombo do tamanho de uma semana, volta esse prefeito, o Iri Zezende, diz que pegou uma prefeitura com um rombo de mais de não sei quantos milhões, quer dizer, e cadê esse dinheiro? É nós é que temos que pagar a dívida, a conta, toda vez somos nós que temos que pagar, por conta de mal administração, mas de uma coisa eu sempre falei e continuo falando, você entendeu, eu conto falando, nós pagamos a conta porque nós queremos, porque não se justifica, gente, como é que explica, você entendeu? Tira uma peça daqui porque está estragada, dá quatro anos para ele consertar aquela peça e volta a colocar aquela peça de novo para administrar, é um absurdo, é uma aberração, qualquer um que colocar para administrar, seja lá o que for, principalmente uma prefeitura, da forma que está sendo administrado, dá conta de administrar sim o Moreira e o Sérgio Goiano, meter na mão no bolso do usuário, qualquer um dá conta de administrar. E o povo não aprende não. Não aprende e vota sempre na mesma. O povo não aprende não. Sempre votando. Essa demanda de transporte coletivo e mobilidade urbana, eu já tenho mais ou menos uns 20 anos que eu venho ouvindo isso aí dessas pessoas e até agora não resolveram nada. Agora, mobilidade urbana, vamos resolver colocando essas câmeras aí e vários fotossensores que para mim são assaltantes eletrônicos para tomar dinheiro. Você falou uma coisa muito bem acertada, Sérgio Goiano e Moreira, é outra situação que é essa questão desses ônibus aí, rapaz. É uma aberração o que fizeram, por exemplo, esses corredores de ônibus aí. Onde é que fica? Os empresários, você entendeu? Aqui na T7, por exemplo, muita gente fechou. T7, na T63. T9. O que acontece nos bastidores por conta disso aí? Por que se aprova um projeto beneficiando uma empresa de ônibus e prejudica toda uma demanda de empresários que precisam e que vivem e sobrevivem daquilo ali? Como é que explica uma coisa dessa? Eu não consigo entender. A informação que tem, ô Gilberto, a informação que tem é mais uma fonte de corrupção dos gestores públicos que existe hoje em todas as capitais do Brasil. Mas quem aprova isso aí é a Câmara, Sérgio. Pois é, mas é isso, deixa eu explicar. E uma outra aberração. Deixa eu explicar. Por que que eles aprovam? A informação que tem é que juntando as empresas de ônibus de uma capital, igual, por exemplo, Goiânia, dá cerca de 400 cargos para os corruptos que aprovam o projeto que eles querem. Empresa de ônibus de Gilberto Lima, não é só em Goiás, em Goiânia não, no Brasil inteiro, manda na cidade. Eles mandam desviar a rua para onde eles querem, eles colocam a linha de ônibus onde eles querem, eles usam a avenida da forma que eles querem, tudo em prol deles. E prestem um serviço? A denúncia que sempre recebemos é de que é a corrupção que faz isso. E eu não duvido, não, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que é verdade. Gilberto, uma outra coisa, Sérgio Goiânia, uma outra coisa que eu fico na minha cabeça por entender. Exigem tanto de donos de veículos, se a gente vê esses ônibus, transporte coletivo, carregarem aí 50 pessoas em pé, dentro do ônibus ali, as que estão sentadas e não têm obrigação de nos dar cinto de segurança. Então, essa legislação de trânsito, quer dizer, a legislação brasileira é uma verdadeira aberração. É uma verdadeira aberração. Quantas e quantas vezes, quando trabalhava aqui no 7º Batalhão, nós estávamos fazendo blitz, você lembra muito bem daquelas Kombi Pabã, que montava aquelas pabã, fazia aquelas blitz varreduras? Eu lembro. Passava ônibus, era proibido de parar ônibus em blitz, mas você puxava a placa, o IPVA estava atrasado. E você não poderia... Vai fiscalizar aquilo lá para você ver. Exatamente, mexe ali para você ver, viu, polícia? Mexe ali para você ver. Se você quiser servir depois de posse, 2 mil quilômetros, menos que expor para você ver. Aí, é que a gente tem que chamar a atenção é das autoridades, porque tem que cobrar dessas empresas de ônibus. Você pode fiscalizar que esses ônibus não tem nada, não tem extintor. Nada. Se tiver, não funciona. Se tiver, triângulo é quebrado. Não tem nada. Nada. Você entendeu? E aí vem a legislação que entra dentro do seu carro, te exige você colocar e colocar na criança o cinto de segurança, que aí eu entendo que tem que ser colocado também. Agora, por que que não faz a mesma coisa que você falou aí? Por que que os ônibus não tem que ter o mesmo tratamento? Qual é o problema? Os ônibus teriam por obrigação de carregar o passageiro só sentado. Sentado. Sentado e com cinto de segurança. Agora, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Eles... Ô, Gilberto Lima, recentemente nós tivemos uma operação de uma seguradora em cima de uma empresa de ônibus aqui da nossa capital, Gilberto Lima. Eles prenderam, eles prenderam, eles apreenderam cerca de 400 ônibus dessa empresa, porque eles não pagam o documento do veículo e ainda não pagam o financiamento do veículo. Então, eles são terríveis. Eles acostumaram a mamar no poder público. Eu não sei até porquê que o Ministério Público não acompanha. Eu fico assim abismado. E até que a gente tem que fazer essa pena para eles. Eu não sei agora, mas em 1995 aqui em Goiânia era raro você ver um ônibus de transporte coletivo com o IPVA em dia. Pois é. Pelo amor de Deus, o Ministério Público tinha que agir, tinha que agir, colocar ordem. Porque o que as empresas de ônibus fazem, Gilberto Lima, é uma verdadeira bagunça na cidade. Eles poluem da forma que querem. Eles desviam as avenidas para onde eles querem. Acaba com o comércio, acaba com os comerciantes. Essa avenida Anhanguera começou pela avenida Anhanguera. Acabou a Anhanguera. Faliram empresários ali tradicionais que tinham na avenida Anhanguera. Pessoas que geraram emprego. E fazem o que querem. Mas aí você fala assim, eu para mim é corrupção. Existe corrupção nessa forma que você percebe aí. Cria não sei o que, vai mudar. Aí cria uma metropolitana. Quem que são os caras? Os mesmos malandro, velho. Ah, tem que fazer uma não sei o que, TCLTT. Ah, TCLTT, é os mesmos bandidos, velho. Então não muda não. O couro é o nosso. Agora eu te pergunto. Agora eu pergunto para vocês, aliás. Eu tenho o maior carinho e respeito pelo Ministério Público. Sempre tive. Com certeza. E precisamos ter, né? E precisamos ter e confiamos. Agora, a pergunta que se vai. Por que que não tem um trabalho sério do Ministério Público dentro dessas empresas de ônibus? Por que que não tem? Porque eu vejo várias reuniões envolvendo o Ministério Público. Quando se trata de aumento de passagem. Você entendeu? Agora, para essa situação, que aí a gente vê esses ônibus lotados, superlotados, pneus carecas, carregando os seres humanos ali dentro, e ninguém faz nada. Então, eu convidaria o Ministério Público, você entendeu? Para também fazer esse trabalho. Eu sei que já tem uma frente, uma demanda do Ministério Público é muito grande. A gente sabe que a fiscalização dentro do nosso Estado, do nosso país, à frente, é muito grande. Mas tem que olhar, porque essas empresas de ônibus deita e rola. E outra coisa. E outra coisa. Por que que não há uma fiscalização de trânsito? Por que que esses ônibus também não são parados, igual para os veículos, para ver como é que está a situação de documento, isso e aquilo? Porque para a gente toda hora aí. Pode não. Todos nós somos parados aí. É porque é transporte. Vê como é que está aí o IPVA, se está pago. Se não estiver pago, ou paga na hora ou vai preso. Ou leva o carro para o Detran. Por que que não faz a mesma coisa com os ônibus? Me explica por quê. É transporte coletivo. Não dá para entender, você entendeu? Você sabe por quê? O senhor está escrito isso na legislação. Tem alguém que fala uma coisa e é verdade. E é verdade. Que me desculpe o que eu vou falar aqui. Até para que os senhores, você entendeu? Em respeito à sociedade. Quem manda no país é o Executivo. Essa história de três poderes, no país, é conversa fiada. E nós tivemos, nós vamos falar disso daqui a pouco, o TSE, a vergonha que foi. É, inclusive... Nós vamos falar daqui a pouco para me surar. Se eu fosse um jornalista que tivesse uma coluna em um grande jornal de circulação, eu colocaria o seguinte, a minha manchete. Gilmar Mendes, a aberração do judiciário. É, Gilberto, os três poderes... Só para finalizar a questão dos outros aí. Que deveriam ser independentes, que é essa... O legislador que criou essa independência dos poderes, a ideia dele era exatamente essa que nós pensamos. É de que cada um, dentro da sua jurisdição, possa fazer a sua parte e os outros serem obrigados a cumprir. Mas de onde sai o orçamento para os outros poderes? Do Executivo. Então, quem paga no nosso país... Nós vivemos no país... Então, lamentavelmente, nós vivemos num país capitalista e a realidade é nua e crua. No país capitalista, quem paga é quem manda. É. E aí é o seguinte... E usam-se a seguinte frase. Ou você fica no meu bolso ou cai no meu chinelo. Você falou para... Ou cai no chinelo. Você acabou de falar uma coisa aí para nós, que só troca são as pedras dos tabuleiros. Tabuleiros. Camarada, é senador, sai do Senado, vem para o governo. Vem para o governo. Sai do governo, volta para o Senado. Vamos ter exemplo agora em 2018. Claríssimo isso aí. É. Você entendeu? Então, é a situação complicada... E aí, quando o camarada cansa de fazer essa rota... O que você falou aí, vira ministro. A sociedade... É. A sociedade... Eu vou te falar, infelizmente, nós estamos, sabe o quê? Lascado. É verdade. Olha, lembrando que o programa de hoje é gravado. Não tem como você participar do nosso WhatsApp. No próximo sábado, com certeza, estaremos ao vivo. Vamos para um intervalo. Daqui a pouquinho, vamos entrar no debate propriamente dito. Vou trazer para você que a Associação dos Cabos Soldados, em parceria, o IPAS, em parceria com a Associação dos Cabos Soldados, faz convênio com clínica no entorno do Distrito Federal. Temos também que, na noite de segunda-feira, o latrocida do Sargento Remir foi morto em troca de tiros com a Rotam. E muito mais para você que perguntou durante essa semana a respeito dos cursos, a CAS, e também da situação dos 12,33%, que só os ativos iriam receber. O Gilberto, daqui a pouquinho, vai responder para você. Vamos para o intervalo, depois que estaremos de volta. A Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Goiás é um grande exemplo de sucesso e eficiência na prestação de serviços de qualidade aos seus associados. A família miliciana da ACS tem à sua disposição assessoria jurídica, hotel de trânsito, atendimento odontológico, clube recreativo e vários outros benefícios. E para melhorar ainda mais seu atendimento, a diretoria da ACS, que tem no comando o Sargento Gilberto Cândido de Lima, investe pesado em reforma e ampliação de suas instalações. O hotel de trânsito é a casa do associado da ACS em Goiânia. Quem mora no interior do estado e precisa de um lugar para se hospedar na capital, basta ligar e reservar um ou mais apartamentos. E em caso de tratamento médico, transporte gratuito para clínicas e hospitais. Lazer e diversão é no clube recreativo da ACS. Numa imensa área verde em Aparecida de Goiânia, o associado conta com várias atrações para toda a família. O clube, que vem recebendo melhorias constantes, conta com parque aquático, salão de jogos, salão de festas, campo de futebol com iluminação noturna e até arquibancada, sauna feminina e masculina e um grande espaço para churrasco com quiosques e churrasqueiras. A atual diretoria não para de investir na ampliação e modernização desse paraíso que representa qualidade de vida para nossos associados. A atual diretoria leva a saúde a sério. Além de apoiar seus associados no transporte com ambulâncias em todo o território goiano, a ACS investe como nunca na saúde bucal. Os gabinetes odontológicos são uma marca de sucesso. Eles funcionam na sede administrativa, no Parque Ateneu, em Anápolis e em breve em novo gama em torno do Distrito Federal. Praticamente todos os serviços dentários são realizados por nossas equipes, como extrações, obturações, restaurações, canais, próteses, limpeza e clareamento. Em média, os gabinetes odontológicos da ACS atendem mais de 1.500 pessoas por mês. Nossos associados não vivem desamparados. A assessoria jurídica da ACS é exemplo de eficiência, conforto e de resultado. A sede fica em Goiânia, nessas instalações de primeiro mundo. Mas em todo o Estado, qualquer associado tem um profissional preparado para fazer sua defesa em todas as áreas do direito. Os advogados da assessoria jurídica da ACS ficam distribuídos de tal forma que a cada 100 quilômetros existe um para atender seus clientes. A assessoria é coordenada pelo mestre em Direito José Sobreiro, que desde a fundação da ACS defende os cabos e soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Goiás. Legenda Adriana Zanotto A Caixa Beneficiente dos Militares do Estado de Goiás, fundada em 14 de junho de 1934, está a 83 anos ao lado do policial e bombeiro militar, contando hoje com mais de 13 mil associados. Funciona em sede própria, situada na Avenida Independência, número 4635, Centro Goiânia, Goiás. Hoje, a Caixa Beneficiente oferece aos seus sócios farmácia, que fica em sua sede e também em uma unidade no Parque Ateneu, com medicamentos a preço quase de custo, podendo ser parcelado em até três vezes. Em sua sede, a Caixa Beneficiente ainda conta com o bazar, onde os sócios encontram artigos militares, uniformes para o colégio militar, bem como artigos de papelaria em geral, que contam ainda com dentistas, do clínico geral ao implanto odontista, com o dono pediatria, ortodontia, periodontia, atendimentos de emergências e, para melhor atender seus associados, conta ainda com o laboratório de próteses. O Serviço Social é uma marca da Caixa Beneficiente, nos atendimentos sociais, psicológicos, assistência e empréstimos de cadeiras de rodas e higiênicas, muletas, ambulância e muito mais. O Centro de Apoio Social ministra curso de gestantes, doando ao final do curso, enxoval para o recém-nascido. No turismo, a Caixa Beneficiente promove várias excursões, Aracaju... O Porto Segundo... O Porto Segundo... O Porto Vitória e outros destinos, com excelente preço e parcelado. Temos também convênio com hotéis em outros estados. Os sócios e dependentes da Caixa Beneficiente contam ainda com hotéis. Na Vila Jaraguá, em Goiânia, contendo 26 apartamentos, com frigo bar, ar-condicionado, TV e Wi-Fi, com direito a café da manhã. E em Caldas Novas, o Hotel Água do Paranuá, com 144 apartamentos, todos equipados com frigo bar, ar-condicionado, TV e Wi-Fi, com direito a café da manhã, almoço e um belíssimo ambiente, com bar molhado, pianos bar, restaurante panorâmico, piscina termal coberta, piscina infantil, salão de jogos, sauna, salão para festa e reuniões. Se o sócio preferir, pode utilizar um dos 17 chalés com amplo espaço e conforto em Caldas Novas, por um preço super especial. Todos equipados para 5 pessoas com direito a frequentar o Parque Aquático do Clube de Roma. A Caixa Beneficiente disponibiliza ainda aos sócios auxílio financeiro e funeral. Fale conosco pelo telefone 62 3230 4601 ou pelo site caixabeneficiente.com.br A Caixa Beneficiente Primícia Assessoria Contábil e Econômica Serviços oferecidos Assessoria Contábil, Fiscal e Financeira Na Avenida Manchester, número 305, quadra 245, lote CPU, sala 2, Jardim Novo Mundo, Goiânia, Goiás, 62 3215 1236 Falar com Andréia ou Fábio, associados da Associação de Cabos e Soldados, tem 30% de desconto. Bom, de volta com o Ronda Policial, lembrando que o programa de hoje é gravado, não tem como você participar conosco através do WhatsApp. No próximo sábado, iremos estar ao vivo falando com você. Mas agora, Gilberto, rapidamente, então, as pinceladas, nós temos outras pautas. Durante o final de semana passado, recebi vários WhatsApps, as pessoas perguntando, os policiais perguntando. Saiu-se um boato que o curso do EAC e EAS iriam passar de 3 meses, de 90 dias e outros 6 meses. O EAC, 3 meses, o EAS, 6 meses. E que os policiais não poderiam mais usar aquela divisa amarelinha, ou seja, ser promovido, já colocado de imediato ali a lagartixa, a chamada lagartixa de terceiro de cabo, o soldado colocado de cabo. Ou seja, promovido antes de terminar ali, agora chamado curso. O que você tem a dizer aos nossos policiais que estão nessas dúvidas? Não, Moreira, e aos nossos amigos, nossos militares, todos eles, só para tirar essa dúvida que pairou aí durante o final de semana, até agora não tem nada disso. Não estou dizendo que isso aí não vem mais cedo ou mais tarde. Mas a questão dessas promoções continua do mesmo jeito. Você continua fazendo o seu estágio EAC e EAS e fazendo o CAS, que aí varia de 3 a 4 meses, de 4 meses a 5 meses. Isso aí sempre variou, mas está do mesmo jeito. O CAS, que é o CAIS, né? Aí o EAC vai continuar... Trinta dias. Até agora, pelo menos todas as reuniões que nós tivemos com o comando, e o comando também não chamou nenhuma entidade para tratar desse assunto, né? Pelo contrário, ele nunca falou a respeito de alterar aqui em 704, a mudança na nossa legislação para fazer isso. Eu quero aqui acreditar, e eu acredito e muito no nosso comandante-geral, e aqui eu quero agradecer ele pela sua administração e dizer a todos vocês que se for haver alguma mudança na nossa legislação, ou seja, na 15704, com certeza nós somos os primeiros a ser chamados e não vamos de pronto se colocar contra isso. Você pode ter certeza que a Associação de Cabo Soldado não vai compactuar de forma nenhuma com isso. Porque direitos nossos, nós não vamos ficar... Nós só estamos aqui perdendo direitos e direitos, daqui um dia nós não vamos ter nada. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Dentro da instituição, eu vejo muitos oficiais, inclusive superior, com a cara virada para a gente, para as entidades, por conta de algumas coisas que a gente fala até aqui, porque você fala a verdade, está certo? E são muitos que são contra o camarada ser promovido, o militar ser promovido e ir lá fazer o estágio, só o estágio. São totalmente contra. Agora, eles nunca foram contra quando nós ficamos 20 anos, 29 anos como soldado. Nenhum levantou uma bandeira para ajudar. Quando nós conseguimos essa legislação, a lei 15704, com muita dificuldade, a dura pena, a duras penas, que eu fiquei processado tantos e quantos tempos, tanto eu como o major Aújo, na época, hoje, tenente Joteleno, você entendeu? Ficamos processados para conseguir uma lei durante uma paralisação que nós tivemos que fazer, que é a 15704. Levantaram, foi levantado aí tantos e quantos que dizem até hoje que são o pai da criança. E, na verdade, quem lutou para isso foi só três. Foi a CS, na minha pessoa, a cego na pessoa do tenente Joteleno, hoje, na época, era sargento, e, na época, capitão Araújo, que hoje é deputado e major Araújo. Esses três que levantaram essas bandeiras. Foi nós que buscamos a lei de promoção, senão, até hoje, nós não tínhamos. Mas que tem, que tem muita gente dentro da PM, você entendeu? Que trabalha na administração da Polícia Militar. Que, para isso, para isso acontecer, para voltar ao que era antes, o camarada chegar na academia como aluno, isso aí você pode ter certeza que temos muito. Agora, uma outra situação, inclusive, foi até um tenente coronel lá da cidade de Proviária, me passou o nome dele aqui agora, apaguei a mensagem. Mas, segundo ele, chegou até ele que os policiais da ativa irão receber o aumento de 12,33% e os da reserva, não. Isso aí também é só... Quem falou isso? Um tenente coronel lá de Itubiara, ele me fez a pergunta. Ele não falou, ele me fez a pergunta se era verdade o que estava... Os bisus de Manguba. Exatamente, o que estava circulando nas redes sociais. Eu disse para ele que não, até porque isso é contra a lei, né, Gilberto? Não, não existe isso. Dar aumento, dar aumento é para todo mundo. Nós temos uma legislação. Mas agora o coronel pode falar, né? Porque antigamente, quando saía a Manguba, essas mensagens de Manguba, era só soldado, né? Soldado não podia reunir para falar que estava na Manguba. Inclusive, a gente tem que ser justo. Agora, é Manguba também, é de coronel, mas é Manguba, é que vai de Manguba. Nós temos que ser justos aqui, é porque ele fez a pergunta que estava circulando lá no WhatsApp, no entorno lá de Itubiara. Itubiara. Ele fez essa pergunta para esclarecer a dúvida dele. Não, mas não tem. Só para complementar, não existe. Não existe isso, né? A nossa própria legislação que deu o aumento para nós e continua. Aliás, aumenta não as reposição salarial até 2018, o aumento é para o ativo e inativo e as pensionistas que aposentaram de 2004 até 2004. Você entendeu? Essa pega as reposição salarial. De 2004 para cá, elas não pegam a reposição salarial. Só elas que não pegam. As pensionistas e pensionistas também. De 2004 para cá, não percebe essa reposição salarial. O restante, todos percebem. Está certo. Agora, uma outra para a gente mudar já a pauta, Gilberto Cano de Lima. Uma outra situação também que muitas perguntas vieram até a nós e você não estava aqui para responder, estou deixando para você responder, é a seguinte, promoção de setembro. Essa já foi tirada de nós, a PEC 3548, que nós falamos aqui inúmeras vezes, pedimos ao governador, imploramos ao vice-governador. Eu sou muito criticado, inclusive, por alguns dentro do governo, por conta das críticas que eu faço aqui. Mas a gente faz a crítica, o senhor vice-governador e os demais secretariados e o próprio governador. As críticas que nós fazemos aqui não é com a intenção de maltratar quem quer que seja, é de cobrar os nossos direitos que os senhores, aos poucos, estão tirando. E vamos dar exemplo para o próprio governador, Marconi. O senhor mesmo, em 2002, o senhor quando assumiu o governo, em 2002, o senhor tirou uma das promoções, eram três promoções que nós, praças e oficiais, tínhamos por anos. Você se lembra muito bem disso. Com certeza. Em 2002, o Marconi tirou uma, nossa e uma dos oficiais. Depois veio e tirou uma dos oficiais. E agora tirou mais uma nossa dos praças. Nós só temos uma promoção. Então, as promoções de setembro, não tem promoção de setembro. De acordo com a aprovação da PEC 3548, já foi publicado no Diário Oficial. Nós só temos promoção o ano que vem. E, assim, está definido a data. Está acordado com o comando da PM para que seja na mesma data, 21 de maio. Não sei se vai acontecer dia 21 de maio. Estamos trabalhando para isso. Mas eu quero aqui é dizer para o governador que a única coisa que ele está fazendo com isso, a única não, várias coisas que eles, o seu secretariado, porque tem secretário aí que escreve, mostra para o senhor, na teoria, faz aí uns levantamentos de índices de criminalidade, que no caso aí é o secretário de Segurança Pública, não é mais ele, né? Eu estou falando aqui é do planejamento, que faz umas bolinhas mostrando para o senhor que se o senhor fizer isso ou aquele, ou seja, no nosso caso, tirando as nossas promoções, o Estado vai economizar isso e aquilo. Então, eu quero dizer para o senhor, governador, que a sua equipe está totalmente equivocada, tá? Está simplesmente, a não ser que o senhor também concorda com isso. Pensar que está sabendo que está errado e concorda com o que eles estão fazendo. Não são todos, não são todos. Eu destaco três secretários nesse governo. Sempre falei isso, mas porque tem que se destacar mesmo. Eu destaco o João Furtado, que é uma pessoa que tem o maior carinho e respeito, tanto pela polícia militar como pelo corpo de bombeiro. Eu destaco o Zé Carlos Siqueira, que não sei se voltou, mas vai voltar para o lugar dele e ele vai para a fazenda. E o atual secretário de Segurança Pública, que nós temos aí, que, diga-se de passagem, é um grande mestre, é uma pessoa que realmente está tendo a sua dificuldade ali. A gente sabe, já sentamos, mas o secretário Balestero, parabéns pelo seu trabalho. Agora, ao governador, olha, governador, o tiro que foi dado com a retirada das nossas promoções, não, eu quero dizer que o senhor acertou o seu pé, o seu pé. Porque nós temos candidato ao governo aí do senhor, que disse que não precisa da Segurança Pública para ser eleito. Eu quero dizer o seguinte, a PM, ela está hoje trabalhando nos 246 municípios, mais 80 distritos. mesmo que ele fale assim, não vou votar, nós podemos fazer um trabalho muito bem feito, que é de, além de não votar, é tirar voto. Então, o senhor que é candidato a governo do Estado de Goiás, tá? O candidato do governador, que está fazendo isso, fazendo essas, dando essas entrevistas e falando para alguns deputados que passaram para nós, os senhores botem a barba de molho, tá? Porque o servidor público faz, sempre fez e vai continuar fazendo a diferença. Principalmente a polícia militar e o bombeiro militar. É só contabilizar, contabiliza o número de funcionários públicos. Quantas vezes, Moreira, nós... Contabiliza o número de funcionários públicos e pega ele e multiplica pela diferença de eleição que teve. Não, aquela SGPA, quanta, para o governador, quantas vezes nós não lotamos aqui lá? Não, é? Não foi isso? Quantas vezes? Ali na BR-153, nós lotamos aquilo ali, entendeu? É bom lembrar, né? Agora nós vamos fazer totalmente o contrário, nós não vamos fazer isso. Porque essa promoção vai custar caro, tá? O senhor está fazendo, aí vai para a sociedade, olha. Porque o governador, além de estar tirando as promoções nossas, está tirando o incentivo do policial. Com isso, o nosso policial militar, que tem tempo para ir embora, que não são poucos, que eu continuo falando, que dá uma média aí de 30, 40, até 50 militares por mês, estão indo todos embora. Então, se não tem efetivo hoje, imagina depois de amanhã. É bom lembrar, né, presidente? Inclusive, o Sérgio... Por conta dessas promoções. Inclusive, para você complementar no seu raciocínio aí, na sua fala, o governador Marconi Perilho está trabalhando para derrubar a instabilidade do funcionário público, do concursado, e está querendo fortalecer os comissionados. Paciência, né? Só faz isso. É bom lembrar... Estão fazendo isso. ...que um governante no passado aí, graças a Deus, já faz tempo, que também fez isso com o funcionário público. Chegou a ponto de falar que dar aumento para o funcionário público era jogar sal em carne podre. Nunca mais chegou ao governo. E essa peça nunca mais ganhou a eleição para o governo. Eu espero que todos esses que julgarem dessa forma a categoria de servidores público... Porque aconteça o mesmo, independente de quem quer que seja. Mas é bom lembrar também que o servidor público somos todos nós, do governador ao funcionário público mais... que ganha menos ou que é mais novo. Só tem uma diferença. Você passou na caneta e o governador e os deputados são temporários. Temporários. Exatamente. Só tem essa diferença. A diferença é mínima. Mas tem o poder da caneta que faz o que quer. Desmanda em todo mundo. Todo mundo. O executivo faz isso, viu? Ser lamentável, né? E vem de uma forma, e vem de uma forma, e eu vou dizer, e vem de uma forma acabando com o forçanalismo público. Isso é o governo federal, os governos estaduais. São todos municipais trabalhando para arrebentar com isso. Agora, precisa de entender isso, é quem está sofrendo na pele que somos nós. Quando precisar de dar o troco a essas autoridades, que vamos fazer. Vamos dar as nossas mãos e vamos dar o troco, sim. Da mesma forma que nós fizemos no passado em outros governos. E aí é outra coisa. Não está longe disso, não. 2018 está bem aí. Eu quero ver com que cara, com que cara que o candidato do governo vai querer entrar dentro da instituição, da PM e do bombeiro para pedir o voto, tá? Porque não foi falta de conversar com o senhor a respeito dessas promoções e apresentar ao senhor sugestões, propostas melhor do que essa que vocês fizeram. Porque vocês trabalham na teoria, na teoria com números, que é uma beleza. Agora, segurança pública, ela não se faz com teoria. Ela se faz na prática. É na prática. E a gente vê uma situação muito difícil em relação ao governo, quando retira direitos de trabalhador, que nós conseguimos a duras penas. E na época o governador, o mesmo governador, cansou de dizer para nós. Olha, vocês sempre, sempre vão ser muito bem respeitados nos meus governos. Vocês são testemunhas disso. Sempre muito bem valorizados. Aí eu não entendi, eu, assim, na época eu até entendi, falei, agora tudo bem, vamos ser bem valorizados. Agora, esse tipo de valorização é que eu não estou conseguindo entender agora. Está dispensado esse tipo de valorização. Eu não estou conseguindo. É só fazer aí, pegar o número de funcionários públicos e multiplicar pela diferença das últimas eleições. Mas a PM faz diferença. A diferença da PM é uma só. Aliás, é diferente dos outros. Porque o PM, o policial militar, ele trabalha na boca da urna, meu amigo. É diferente. Olha só, nós temos uma matéria para mostrar para você. É questão de saúde. A ACS, juntamente com a Caixa Beneficiente e as outras associações fizeram uma parceria. E está indo lá na academia, buscando o policial, onde é que seja, para dar essa palestra sobre saúde. Veja, põe no ponto. Vamos conferir a nossa matéria. Vamos lá. O que vai nos contar qual é a participação da ACS neste programa? A nossa participação é orientar e estar aqui junto com essas associações para vir de encontro com o atendimento ao associado e ao policial militar aqui na academia. Sargento Marcelo, o senhor que é diretor de assistência social da ACS, nos conte qual a importância deste programa para a saúde do policial militar. Vem de encontro com aquela ansiedade do policial que esse serviço é muito cansativo. Então, venha a ferir a pressão, a glicemia, o teste de estresse. Isso vem ajudar o policial no seu serviço, até em casa com os seus familiares. E é muito bom para todos os policiais militares. Coordenadora do Programa em Prevenção e Qualidade de Vida. E gostaríamos de saber, Sargento, como tem funcionado a integração das entidades representativas, da PM, no desenvolvimento deste programa? Bom dia. A integração entre as entidades de classe em relação ao Programa de Prevenção e Saúde e Qualidade de Vida tem sido fundamental para a proposta e o objetivo que nós temos desse programa, que é alcançar a melhoria da qualidade de vida do policial e de sua família. No início, a gente começou somente lá no Centro de Referência em Apoio Social, que é o trabalho desenvolvido entre eu e a Sargento Ana Paula Psicóloga. E aí o trabalho foi crescendo, a gente conseguiu a parceria também da Fundação Tiradentes. E assim, sucessivamente, a Caixa Beneficiente e a Associação de Cabos Soldados abraçou também esse projeto. A gente tem, assim, conseguido uma aceitação tamanha, tanto das quatro entidades, quanto do próprio comando geral e do próprio comando da Academia de Polícia Militar, no sentido de trazer um trabalho de excelência para o policial militar, que as próprias entidades podem, de alguma forma, oferecer a eles. Então, esse trabalho é voltado, assim, para o social mesmo, para a saúde mental e sozinho estava muito difícil. Agora que a gente se juntou mesmo, uniu forças para poder alcançar o policial militar, tem sido maravilhoso. E hoje a gente prega que não é propaganda de associação, a gente prega que o policial militar, hoje, ele precisa ser associado em qualquer das entidades. A gente precisa ser forte para garantir essa questão de direitos, de cidadania, de melhoria do nosso trabalho, da nossa saúde mental, da nossa qualidade de vida, para, assim, emprestar um bom trabalho para a sociedade. Estamos aqui com o doutor Fred Walbert, ele que é da Caixa Beneficiente. Gostaríamos de saber do senhor, doutor, qual a importância da prevenção para o policial militar? Bem, em primeiro lugar, o policial militar, nas suas atribuições, nas suas tarefas cotidianas, no seu trabalho de ofício, ele sofre muito em relação ao estresse, a nível de doença. Então, esse programa é um programa muito importante, ele não tem cunho pericial, ele é um programa preventivo, ele tem, é de suma importância, então, para tratar e para encaminhar os militares, que às vezes se encontram num nível de estresse muito elevado a nível já de doença. Então, esse programa, ele está de parabéns, o PPSQV, por prevenir esses militares e, no caso, encaminhar para onde for necessário. Sérgio Coelho, você que já foi o diretor ali do caso da Caixa Beneficiente, você sabe muito bem o quanto é importante trabalhar a saúde do policial militar. Verdade. Eu quero parabenizar as entidades Caixa Beneficiente, Associação de Cabos Soldados, Associação de Subteni Sargentos e a Fundação Tiradentes, por essa brilhante ideia. Esse trabalho que está fazendo com os policiais que estão na academia, oriundos não só da capital, mas, inclusive, com o pessoal que vem do interior para fazer esse curso de adaptação aí nas suas graduações, novas graduações, foi de grande avanço. Há muito tempo que eu pensava que as entidades precisavam dessa união para fazer esse tipo de trabalho, Moreira. E é uma oportunidade muito grande. Você sabe muito bem que o policial, com as escalas de serviço arrojadas, muitas das vezes não tem tempo nem para fazer um exame de prevenção. E é nessas horas que é aproveitável. Então, fica aí a ideia de que as entidades de classe se unam para continuar esse trabalho e fazer ações como essa sempre, porque é preciso. O associado das entidades, eu não tenho dúvida, ficava muito grato por esse recebimento desse serviço, que é uma grande prestação de serviço. Às vezes as pessoas olham assim e acham que isso não é insignificante. Claro que não. Eu quero parabenizar aqui o Gilberto Cano de Lima pela iniciativa, viu, Gilberto? Você juntamente com as outras associações, Caixa Beneficiente, pelo trabalho que vem realizando em prol da preocupação de vocês em relação aos policiais militares. Inclusive, você, através de uma parceria que fez com o Ipasco, Gilberto, a gente tem que parabenizar novamente você. A gente sabe que o doutor Taveira é muito receptivo em relação à polícia militar. Vocês fizeram um convênio com a Clínica Santa Mônica, lá em Águas Lindas. É mais um trabalho da associação, levando benefício à saúde, ao policial militar no entorno de Brasília. E aí, aproveitando aí, eu quero também, dentro da fala do Sérgio, esse trabalho que é feito da associação de Cabo Soldado, da CS, da ASEGO, da Caixa Beneficiente e também da Fundação Tiradente, é uma maneira que foi encontrada de levar até o policial militar, ali dentro da academia, porque na época dos cursos, a polícia militar traz policial militar de todos os municípios do Estado. Então, ali é uma oportunidade. E tem acompanhado, nós temos policiais militares que passam anos e anos sem visitar o hospital da polícia militar, ou que seja uma clínica, mesmo no lugar por onde ele mora. E ali é uma oportunidade. E ali o trabalho da assistência social tem constatado, inúmeros policiais militares nossos, com problema, inclusive, de pressão altíssima. Você entendeu? Chega lá o ponto de pegar o policial militar, que foi ali para fazer um curso e levar para o hospital, para tomar medicamento, para baixar a pressão. Então, é um trabalho muito bonito dessas entidades, da própria instituição, a PM, que vem fazendo, e nós temos que parabenizar. Bom, em relação a uma questão da clínica Santa Mônica, lá em Águas Lindas, é um pleito que todo o servidor público já vem trabalhando, trabalhando, querendo essa assistência, porque você sabe que lá no entorno é complicado, né, Sérgio? Muito difícil. A gente sabe que o atendimento não existia lá, né? Até então não existia. Foi assinado, sexta-feira, um convênio da clínica Santa Mônica, eu e o Ipazo, uma solicitação da Associação de Cabos do Soldado, do sargento Teles, que é o representante da Associação de Cabos do Soldado, e do sargento Wagner, que é o diretor, é o presidente regional do entorno sul de Brasília, né? Então, um trabalho construído aí a várias mãos, e eu quero parabenizar o presidente do Ipazo por ter de pronto atendido aí o pleito da Associação, o pleito dos funcionários públicos, o pleito dos policiais e bombeiros militares, em especial ali daquele município. Hoje você sabe que Águas Lindas é uma das maiores cidades que, embora, do meu ponto de vista, cresceu desordenadamente, cresceu... Ali tudo é desordenado, né? É desordenado, a gente vê que... Ali é a terra do NEM, né? É, então é a terra do NEM, mas é um benefício que vai atender todo o funcionário público, né? A clínica. O dono do hospital da clínica lá, o seu Lucas, é uma pessoa excepcional. Com certeza, lá para o dia 26, 27, mais tarde a 28, nós vamos estar com toda a nossa equipe lá para filmar isso aqui, trazer para colocar ao vivo. De forma que eu quero até agradecer, mais uma vez, agradecer ao presidente do IPASGO, o Taveira, que tem se desdobrado bastante. Às vezes critica o IPASGO, a própria administração, em alguns convênios que não são feitos, mas são... Ele me explicando, até ontem mesmo, se esbarra em algumas burocracias que são colocadas pelo próprio Ministério Público. Você entendeu? Por exemplo, a pessoa física, um oftalmologista física hoje, você não... Antigamente, podia ele mesmo fazer o convênio com o IPASGO. Hoje, não pode mais. Só através de um edital publicado pelo Estado. Entendeu? Então, são burocracias que não... Que esbarra no... Quer dizer, o presidente do IPASGO não tem poder para isso. E muita gente entende, acha que ele tem poder para isso. Não tem. Muitas coisas, infelizmente, esbarra ali na legislação e ali o Ministério Público está ali para fazer a lei ser cumprida. E acaba prejudicando toda a sociedade. Tá certo. Nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho vou trazer para você que na noite, segunda-feira, Rotam mata latrocida do sargento Remir. O fato ocorreu no setor ruim dos ventos. Vamos trazer para você também que capitão da PM é indiciado. Que coisa, hein, rapaz? Olha, mas antes eu quero dizer para você prestar muita atenção aí nesse vídeo que vamos passar para você. Olha o que a Associação dos Cabos Soldados oferece para você que é sócio. E para você que não é sócio, está esperando o quê? Feliz-se e desfrute disso tudo. Põe no ponto, vamos conferir. Vamos lá. A Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Goiás é um grande exemplo de sucesso e eficiência na prestação de serviços de qualidade aos seus associados. A família miliciana da ACS tem à sua disposição assessoria jurídica, hotel de trânsito, atendimento odontológico, clube recreativo e vários outros benefícios. E para melhorar ainda mais seu atendimento, a diretoria da ACS, que tem no comando o sargento Gilberto Cândido de Lima, investe pesado em reforma e ampliação de suas instalações. O hotel de trânsito é a casa do associado da ACS em Goiânia. Quem mora no interior do estado e precisa de um lugar para se hospedar na capital, basta ligar e reservar um ou mais apartamentos. E em caso de tratamento médico, transporte gratuito para clínicas e hospitais. Lazer e diversão é no clube recreativo da ACS. Numa imensa área verde em Aparecida de Goiânia, o associado conta com várias atrações para toda a família. O clube, que vem recebendo melhorias constantes, conta com parque aquático, salão de jogos, salão de festas, campo de futebol com iluminação noturna e até arquibancada, sauna feminina e masculina e um grande espaço para churrasco com quiosques e churrasqueiras. A atual diretoria não para de investir na ampliação e modernização desse paraíso que representa qualidade de vida para nossos associados. A atual diretoria leva a saúde a sério. Além de apoiar seus associados no transporte com ambulâncias em todo o território goiano, a ACS investe como nunca na saúde bucal. Os gabinetes odontológicos são uma marca de sucesso. Eles funcionam na sede administrativa, no Parque Ateneu, em Anápolis e em breve em novo gama em torno do Distrito Federal. Praticamente todos os serviços dentários são realizados por nossas equipes como extrações, obturações, restaurações, canais, próteses, limpeza e clareamento. Em média, os gabinetes odontológicos da ACS atendem mais de 1.500 pessoas por mês. Nossos associados não vivem desamparados. A assessoria jurídica da ACS é exemplo de eficiência, conforto e de resultado. A sede fica em Goiânia nessas instalações de primeiro mundo, mas em todo o Estado qualquer associado tem um profissional preparado para fazer sua defesa em todas as áreas do direito. Os advogados da assessoria jurídica da ACS ficam distribuídos de tal forma que a cada 100 quilômetros existe um para atender seus clientes. A assessoria é coordenada pelo mestre em Direito José Sobreiro que desde a fundação da ACS defende os cabos e soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Goiás. 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 Goiás. de 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 Goiás. dos Militares do Estado de Goiás, fundada em 14 de junho de 1934, está há 83 anos ao lado do policial e bombeiro militar, contando hoje com mais de 13 mil associados. Funciona em sede própria, situada na Avenida Independência, número 4635, Centro, Goiânia, Goiás. Hoje, a Caixa Beneficente oferece aos seus sócios farmácia, que fica em sua sede e também em uma unidade no Parque Ateneu, com medicamentos a preço quase de custo, podendo ser parcelado em até três vezes. Em sua sede, a Caixa Beneficente ainda conta com o bazar, onde os sócios encontram artigos militares, uniformes para o colégio militar, bem como artigos de papelaria em geral, que contam ainda com dentistas do clínico geral ao implanto odontista, com o donto pediatria, ortodontia, periodontia, atendimentos de emergências e para melhor atender seus associados, conta ainda com o laboratório de próteses. O serviço social é uma marca da Caixa Beneficente, nos atendimentos sociais, psicológicos, assistência e empréstimos de cadeiras de rodas e higiênicas, muletas, ambulância e muito mais. O Centro de Apoio Social ministra curso de gestantes, doando ao final do curso, enxoval para o recém-nascido. No turismo, a Caixa Beneficente promove várias excursões, Aracaju, Porto Segundo, Porto Segundo, Vitória e outros destinos com excelente preço e parcelado. Temos também convênio com hotéis em outros estados. Os sócios e dependentes da Caixa Beneficente contam ainda com hotéis. Na Vila Jaraguá, em Goiânia, contendo 26 apartamentos com frigo bar, ar-condicionado, TV e Wi-Fi, com direito a café da manhã. E em Caldas Novas, o Hotel Água do Paranuá, com 144 apartamentos, todos equipados com frigo bar, ar-condicionado, TV e Wi-Fi, com direito a café da manhã, almoço e um belíssimo ambiente, com bar molhado, pianos bar, restaurante panorâmico, piscina termal coberta, piscina infantil, salão de jogos, sauna, salão para festa e reuniões. Se o sócio preferir, pode utilizar um dos 17 chalés com amplo espaço e conforto em Caldas Novas, por um preço super especial. Todos equipados para cinco pessoas com direito a frequentar o Parque Aquático do Clube de Roma. A Caixa Beneficente disponibiliza ainda aos sócios auxílio financeiro e funeral. Fale conosco pelo telefone 62-3230-4601 ou pelo site caixabeneficiente.com.br. A Caixa Primícia, assessoria contábil e econômica. Serviços oferecidos, assessoria contábil, fiscal e financeira. Na Avenida Manchester, número 305, quadra 245, lote CPU, Sala 2, Jardim Novo Mundo, Goiânia, Goiás, 62, 3215, 1236. Falar com Andréia ou Fábio, associados da Associação de Cabos e Soldados, tem 30% de desconto. De volta com o Rondô Plicial, lembrando que o programa de hoje é gravado excepcionalmente. Hoje você não vai ter como interagir conosco, mas no próximo sábado estaremos ao vivo com você. Eu, você, Gilberto Cândido Lima, Sérgio Goiano e também o nosso Cabeça Branca, que hoje não está presente. Gilberto Cândido Lima, na noite de segunda... Quem é ele? É o Timelo. Timelo, Timelo. Na noite de segunda-feita, policiais militares da Rotam receberam a denúncia de que em uma chácara, nos Jardins dos IPs, em Aparecida de Goiânia, estava ali escondido o latrocida do Sargento Remir. O fato ocorreu no Moinho dos Ventos, quando tentaram assaltar o Sargento Remir. Ele reagiu, matou um assaltante e esse outro fugiu. Os policiais da Rotam foram buscar esse camarada e ele não quis vir, não. Ele tentou contra a vida dos policiais, os policiais reagiram à injusta agressão e este jovem de 19 anos de idade, o Wilker da Silva Santos, com várias passagens pela polícia, foi atingido, socorrido ao Hospital de Urgência de Aparecida de Goiânia, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Gilberto? Foi tarde. Quero que ele morra e a notícia corra. Já morreu. Já morreu? E a notícia está correndo. Ah, então está... Só a notícia que está correndo. É. Mas está bom, eu quero é parabenizar o trabalho da Rotam, é isso mesmo. O vagabundo quer confrontar com quem conhece, com quem faz segurança pública. Se vai confrontar, meu filho que leva a pior é o bandido, você entendeu? Bandido é que se dane isso para lá, tá? E só para parabenizar toda essa equipe aí, a gente tem que continuar fazendo esse trabalho, tirando de circulação esses malfeitores. Polícia Militar está aí para pegar o bandido e prender, mas reagiu, foi recebido a bala, né? Troca de tiro, meu amigo, bandido vai para as cucui, eu estou um pouco me lixando para eles. Agora, Sérgio Goiano, um jovem de 19 anos de idade com várias passagens pela polícia, isso mostra que a legislação brasileira é realmente uma aberração, porque se esse rapaz estiver cumprindo, pelo menos a primeira vez que ele foi preso, com certeza estaria cumprindo a pena, não teria participado desse latrocínio, talvez o sargento estaria aqui vivo, mas a legislação brasileira soltou esse indivíduo e ele acabou matando o sargento. E olha só, estava escondido em uma chácara bem pertinho aqui do Jardim dos Ipês, a partir de Goiânia. Não se deu trabalho nem de ir para longe. Eles estão apostando na impunidade. Hoje, o vagabundo bandido, ele tem certeza que ele vai cometer o crime e que a lei vai favorecer a ele. A lei, aliás, nós estamos falando aqui agora recentemente com relação a essas audiências públicas, vocês não vão comentar sobre isso? Audiência de custódia. Eu queria dizer agora, emendar com você agora. Então, já emendo. Essas audiências de custódia, a audiência especificamente criada para soltar bandido... E vai ter final de semana agora. É, e prejudicar o agente público que trabalha em defesa da sociedade para prender esses nojentos. O que acontece? Há muitos anos que a polícia militar, a polícia civil, vem clamando para que tenha mais centrais de fragantes nos bairros regionais para poder atuar mais esses vagabundos, para ficar mais fácil o trabalho da polícia, mas nunca puderam fazer. Mas agora, já puderam fazer, inclusive criando estrutura para atender mais audiências públicas no final. Audiência de custódia, nos finais de semana e feios. É extraordinário. Para bandido, Moreira, para bandido pode tudo, arruma jeito. Mas para o cidadão de bem, para o policial que trabalha e precisa do apoio, do amparo do Estado para poder ter condições de trabalhar e executar sua função, para defender o cidadão que trabalha e paga seus impostos, não podem. Mas para o bandido, Moreira, não duvida, Moreira, não duvide. Daqui a uns dias, o bandido vai ter a certeza de que ele vai para o céu. Olha só, o recado que eu tenho que deixar para esses camaradas. É uma audiência de custódia extraordinária. Você que era acostumado a ir preso sexto e sair só na segunda audiência de custódia, pode pedir a mamãe, pode pedir papai, a namorada, a esposa para comprar a carninha para fazer o churrasco. Sabe por quê? Tem audiência pública agora no final de semana, no sábado e também no domingo. Ou seja, você vai sair e comemorar com alegria com sua família no final de semana. É uma aberração, inclusive, eu vi com muita tristeza o sorriso desse tamanho, você entendeu, no rosto de um magistrado, onde ele falou que o maior prazer que tem é trabalhar realmente no final de semana, você entendeu, para ele não ter dificuldade em estar ajudando a sociedade. Eu fiquei por entender qual tipo de sociedade que eles estão ajudando, você entendeu? Sociedade carcerária. É, estão ajudando muito bem a sociedade a afundar cada dia mais a sociedade de bem. Porque o que a gente vê é a sociedade de bem estar presa e o bandido, cada dia que passa, cada dia que passa está voando. Eu fico olhando assim, você entendeu, onde é que fica, o que é que passa na cabeça dessas autoridades, você entendeu? Porque, olha, o que eu vi, o que eu vi no seblante ontem, do magistrado, o Moreira e o Sérgio Goiano, com a alegria deles em trabalhar no sábado para assaltar o bandido, eu não sei onde é que nós vamos parar, não. Eu digo uma coisa, eu sempre falo, peço e rogo a Deus para que vocês estejam, você entendeu? Para que vocês estejam fazendo a coisa certa, porque para mim não estão e para ninguém está, porque eu nunca vi. E a alegação de vocês é dizendo que os presídios estão superlotados. É problema da sociedade. Entendeu? A sociedade já paga um preço muito alto, inclusive com a sua vida, com a sua vida. Verdade. Por conta de desmanto de governo que diz que não tem dinheiro para construir presídio. Isso é problema de vocês, é problema de governo, não é problema de magistrado, Ministério Público, é de vocês que têm que fiscalizar e têm que cobrar das autoridades para que se construa presídio, tá? Estão construindo tanta vagabundagem, tanta porcaria que vocês estão fazendo, inclusive dando dinheiro, inclusive dando dinheiro para time de futebol. Muito. E não é pouco, são muito dinheiro que vocês estão dando para time de futebol. Ganhar dinheiro individual, empresas privadas. Por que esse dinheiro vocês não vão construir presídio? Bandido tem que estar preso. Não é solto, não. Agora, a sociedade aqui está presa. E está pagando muito caro. A sociedade no nosso país, e aqui no estado de Goiás, é um preço altíssimo. E o que é pior de tudo, está pagando com a sua vida por conta de legislação que o nosso magistrado faz questão de aplicar, tá? Que quando você vê uma audiência de custódia, que está ali o policial militar conduzindo o bandido para ser ouvido, o Moreira, e aí a gente vê o nosso policial militar ficando preso e o bandido solto. A primeira pergunta que você faz é assim muito, Gilberto. A primeira pergunta é o seguinte. Você foi coagido? Você foi torturado? Ele te bateu? Aí, se o bandido for cara de pau, que todos são, né? Aí o polícia está lascado. E com certeza todos estão, né? Que é o que está acontecendo isso. E nós vamos falar isso daqui a pouco do Capitão Sampaio. É, inclusive, Gilberto, eu gostaria de, antes da pauta do Capitão Sampaio, voltar lá naquela situação do Sargento Remir. Você disse agora há pouco que o preço, o preço é muito alto que a sociedade paga. E principalmente a sociedade de bem, né? Esse Sargento Remir, por exemplo, ele foi morto por um indivíduo sem nenhum compromisso com a sociedade, 19 anos de idade, com várias passagens pela polícia. O primeiro que o Sargento Remir matou no dia que ele reagiu, ele matou o outro também e já tinha várias passagens pela polícia. Velho conhecido da polícia, tanto é que quando descreveram as características dos assassinos, a polícia militar já sabia, nos bancos de idade já sabia quem era, né? Já levantava, já colocava nome. Então a situação é o seguinte. Será que a polícia militar, só a polícia militar, é obrigada a reconhecer a perigosidade do indivíduo para a sociedade ou o judiciário não recebe todos os dados desses indivíduos? Todos têm, o judiciário, o Ministério Público, todos têm os dados, inclusive a própria sociedade, porque acompanha através da imprensa. Acompanha e vê o trabalho da polícia militar. Prende todo dia e todo dia os mesmos que estão sendo presos e estão sendo soltos todos os dias. Não tem. Eu, sem brincadeira, se não houver aí uma boa vontade, porque a gente faz, fazemos cobrança aqui demais, a nossa legislação, eu costumo dizer que o país que tem mais leis, mais legislação, é o país, é o nosso Brasil. É o que menos cumpre. Agora, dura que não se aplica, né? Não é aplicada as legislações que existem, as leis que não são cumpridas. É o mínimo de esforço. A gente vê o judiciário aí, os magistrados, que deveria ter um pouquinho de piedade com a sociedade, vamos dizer assim, a gente chegou a esse ponto, tá? Poderia muito bem fazer um esforço, e a gente sabe que tem condição de fazer isso, e deixar o bandido, e prender o vagabundo, mas vocês não fazem. Fazem questão de dizer para a sociedade, ó, prendeu hoje, hoje mesmo eu vou soltar eles. E é isso que estão fazendo. Ou seja, a justiça nossa, para ser bem claro, a justiça nossa, para a sociedade, não existe. Você pode, depois do desmando que está acontecendo aí, a gente vê o Supremo Tribunal Federal, o TCE, você entendeu? O judiciário como todos, os magistrados como todos, para a sociedade, acabou. Acabou. Definitivamente, não há nenhuma esperança nenhuma. A única esperança que nós temos é em Deus e mais ninguém. Agora, Sérgio Goiânia, a gente não quer que o cidadão seja preso, fique ali preso o resto da vida. A gente quer que ele cumpra a sua pena, e depois saia dali e não volte a cometer crimes. O que a gente vê é o contrário. O camarada é liberado de uma audiência custódia na segunda-feira, na terça está sendo preso de novo, cometendo o mesmo tipo de crime. Esse índice de reincidência é muito grande. Realmente, ele prova de que o sistema carcerário, no Brasil, é falido. Precisa de estudar. Existem unidades no Brasil de presídios particulares. Está aí uma situação. O governo poderia terceirizar o presídio. Eu não tenho dúvida, eu sempre falei, Moreira, a administração de presídio pública, politicamente administrada, é um fracasso total, porque envolve desvio, corrupção e um montão de coisas que passa a ser o preso um cargo muito pesado para a sociedade aguentar. Chega a ponto de falar que as custas de um preso que ficaria lá dentro de um presídio, que poderia muito bem prestar serviço para bancar as suas próximas despesas, ele fica para o Estado por mais de R$ 3 mil. Isso é um absurdo, é uma deslavada informação que nós recebemos todos os dias para dizer, para cobrir o tamanho da má administração, e não tenho dúvida, a corrupção que está generalizada, e por isso falido o sistema carcerário do Brasil. Os nossos governantes são os reis das OS, chamam a OS para assumir os presídios, né? E nós damos exemplo, claro, não é aqui no Estado de Goiás, mas eu vi uma reportagem ali de um presídio muito bem administrado, que é terceirizado. Em São Paulo. Em Minas, em Minas, muito bem. Em São Paulo também tem um muito bem administrado. Rapaz, muito bem, nunca fugiu um preso ali, você entendeu? Não tem um caso registrado. Por que que essas empresas, por que que esses estados não fazem esse mesmo papel? Precisava, né? Precisava, porque a economia... Agora, por que que não faz? Alguma coisa tem, você entendeu? Alguma coisa tem atrás disso aí. Porque, olha, pega o militar... Gente, a economia para o Estado, nós temos policiais militares que trabalham na casa de prisão provisória. Ele tem uma companhia que faz ali a segurança do presídio externo, você entendeu? São pessoas que poderiam estar trabalhando em outra função. Exatamente. Você entendeu? Mas está ali vigiando o preso. Ali, tudo bem, é uma exceção ali, sei lá. Mas a gente vê presídio aí nessa cidade pequena. E eu vou citar exemplo aqui de Aragaça, por exemplo. Lá tem preso de juiz que tem um policial militar vigiando 18 presos de juiz e presos perigosos. Entendeu? São presos perigosos. Então, assim, isso se chama desvio de função. Desvio de função. Por que você não terceiriza para uma empresa essas agências prisionais, essas coisas todas aí? Está aí. Mas a gente vê aí... Sugestão, né? É. E aí eu vi aí, ó, licitação aí de marmita, né? A licitação de marmita. Mas será que eles vão querer dar lucro? Uma corrupção desgraçada. Dá lucro? Dá de preso, dá lucro? Dá lucro para os presos, eu não sei. Mas para alguém que administra, dá. Eu estou dizendo o seguinte. Porque essa questão dessas marmita aí... Teve uns ladrões aí, ó, que se diz muito honesto, você entendeu? Que licitação de mamitex... E o... Você acha que eu acho gozado? Cadê a imprensa que não falou mais nada disso aí? Mais moço. Hein? Cadê a imprensa que não falou mais nada disso aí? Mais moço. Né? Não citou mais nome de ninguém. Por que que não citou? Se fosse nosso aqui, vocês citavam. Se fosse do policial militar, o trabalhador, como vocês fazem, a imprensa sabe fazer isso muito bem, vocês falavam. Agora, como tem gente envolvida, do governo, licitação de mamitex, ali do CEPA, e ninguém fala nada. Ninguém, todo mundo caladinho. Todo mundo é santo. Cadê a imprensa que não fala nisso? Hein? Agora a pergunta é, terceirizar presídio, dá lucro? Quem que vai querer peitar isso aí? Eu acho que não tem doido nisso aí não, Vizberto. Não dá. Tem boi, tem bobo. Bobo. Abre aspas. Eu acho que a administração do governo é que não quer terceirizar, porque tem que, não vou dizer, dá lucro, tem que dar, porque tem vários estados que querem terceirizados. Como é que eles sobrevivem? Hã? É. Prefiro... Ah, é outros interesses atrás disso aí. Outros interesses. Prefiro exercer o direito de permanecer calado em relação a isso. Tem jeitão, mano. Gilberto Cândilima, capitão Sampaio, capitão da Polícia Militar do Estado de Goiás, que estava em uma manifestação, entre aspas, manifestação no centro de Goiânia, ele acabou sendo indiciado. A informação é que as câmeras filmaram ele ali contendo aquela situação onde um... Abre aspas aí, pessoal. Um estudante estava ali fazendo a sua manifestação, entre aspas, de novo, e acabou que o capitão feriu esse rapaz com uma cacetetada. E esse rapaz foi internado no UGOL, teve ali seu tratamento, teve seu dia de estrela na imprensa, teve tudo, e agora o capitão Sampaio está sendo indiciado, Gilberto. Culpa de quem? Culpa da própria instituição, culpa da própria imprensa, que fez o maior sensacionalismo. É o armamento que o PM tinha, que o capitão tinha no momento, era aquela porcaria daquele armamento lá, que eu não sei nem que porcaria era aquela lá. Cacetete. Aquilo é armamento adequado para se enfrentar uma manifestação daquela? Não era. Mas o Estado forneceu aquele cacetete para aquele capitão. Se alguém tem que ser indiciado, é quem administra o Estado. É o próprio governador, não é o capitão, não. O capitão, pai de família, é um cidadão que veste aquela farda e paga muito caro para vestir ela, para defender uma sociedade que não dá valor ao trabalho da Polícia Militar, diga-se de passagem, e para conter um vândalo que existia ali, e esse que levou essa infeliz, que levou essa cacetetada na cabeça, porque estava aprontando. Porque o camarada de boa índola, ele não precisa de colocar uma máscara na cara para poder quebrar o que estava quebrando, quebrando saco, quebrando banco, quebrando o que viu pela frente. Então, assim, eu fico por entender, fico indignado mesmo, porque a própria instituição, a própria PM, indiciou o capitão. Você entendeu? Jogou ele lá na auditoria militar, a vida profissional dele acabou, porque a hora que você teve seu nome, você entendeu? O processo na auditoria militar, profissionalmente acabou, meu amigo. Não é porque o juiz quer, não. É porque temos um juiz só, e o número de processo é muito grande, e essa profissão nossa, você entendeu? Você paga muito caro para vestir essa farda, o reconhecimento da sociedade é zero bolinha O, as autoridades nem se falam, que estão pouco se lixando para nós, e quem deveria dar o valor, o devido valor, à instituição, ao policial militar, a nós que vestimos essa farda, eram os próprios membros da instituição, e não fazem. Fazer, ó, ó, lascar o policial militar. Essa é a palavra mais certa. E quem achar ruim, se achou. Estou pouco me lixando para isso. Pouco me lixando. É um preço muito alto, muito alto mesmo, que o policial militar paga por servir a sociedade, nessa maior parte hipócrita. Rapaz, o camarada da Sara Moreira, o cara sai de casa, o coitado do, todos que estavam ali, tá? O que está sendo penalizado agora, o capitão sai dali, você entendeu? Sai dali para prestar um serviço, trabalhar com o espírito desarmado, encontra um bando de infame daquela ali, você entendeu? Vai ali pronto, mandado para o partido, que tem partido por trás daquilo lá, para fazer aquela quebradeira que tem. Agora, alguém tem que conter, gente. Agora, o que o capitão tem nas mãos para conter? O que ele tem? É um cacete. Porque se o infeliz vem para cima de você, com pau, com pedra, com isso, você vai usar o que você tem. Então, se alguém tem que ser indiciado, é o Estado, não é o profissional, não. Ele estava representando o Estado, estava representando o Estado, com o armamento que ele tem, que é isso que o Estado deu para ele, uma porcaria de um cacete. Agora, o que me deixa mais triste, Sérgio Coenho, é de ver um reitor da faculdade, usar os holofotes das câmeras e da imprensa, e dizer que a polícia é despreparada. Na época, eu respondi ela que a altura, eu disse que despreparada, talvez seja o senhor e os seus instrutores, que instigaram este, talvez tenha instigado este estudante, a fazer o que fez, aquela bardena toda ali. Então, a gente nunca pode dizer despreparada, porque se o senhor desconfia que a polícia militar é desconfiada, qualquer membro dela, tem o direito de suspeitar que o senhor também não tem preparo para ensinar ninguém, principalmente... E foi isso que estão ensinando? É. É isso que estão ensinando? Então, é dessa forma que a gente tem que responder o membro, aquela pessoa que gosta e que defende a segurança pública, aquela pessoa que é favorável da ordem, ele tem que dizer dessa forma para o senhor responder o senhor à altura. Eu não vi nenhum, nenhum integrante da polícia militar dizer para o senhor dessa forma. Então, eu estou dizendo ao senhor, se o senhor achou que a polícia militar é despreparada, o senhor me deu o direito de achar que o senhor também não tem preparo para ser o reitor de uma faculdade. Sérgio Goiano. O bom, Moreira, seria se o policial tivesse coragem de fazer o que eles merecem. porque você sendo ordenado pelo Estado para combater crimes dentro de uma capital onde está acontecendo que vândalos, mascarados, estão tocando terror, invadindo lojas, fazendo quebradeiras, ele não pode agir. eu lamento porque o policial tem sangue na veia. E aí eu vou falar para você, cidadão de bem, você, trabalhador. O policial faz isso porque ele tem o seu coração, ele tem o seu pensamento. Porque é o que você faria diante de uma situação da qual você é obrigado a tomar medidas quando qualquer pessoa começa a ir contra o patrimônio público, contra as pessoas. O que aconteceu naquele dia e acontece no Brasil inteiro é uma verdadeira inversão de valores do que se deve praticar. Fazer manifestação pública é direito de todos, de qualquer pessoa, por qualquer direito que ele esteja buscando. Mas ser bandido e infiltrar no meio de uma manifestação deveria ser crime punido com prisão, com reclusão. Mas, infelizmente, esses legisladores e os interpretes da lei fingem que não sabem, sabem muito bem, que pode usar essas mesmas leis que você usa para ferrar o policial e o agente público, pode usar para ferrar os vagabundos e os bandidos, mas vocês preferem fazer o contrário, usá-las contra o cidadão de bem, contra o policial, contra o agente público, mas em benefício sempre do bandido, do infrator, não estou dizendo que essa vítima dessa ocorrência no dia daquele acidente que aconteceu com esse capitão seja um bandido, mas as atitudes dele e dos seus amigos eram de bandidos. E vem pessoas de autoconhecimento da sociedade posicionar a favor e contra, a favor dessas atitudes e contra o servidor público que está em defesa do cidadão e em defesa sua fazer essas declarações. declarações vergonhosa, vergonhosa, eu somo a sua indignação, Moreira, e digo também a essa pessoa, o senhor está vivendo no mundo de fantasias, esse mundo da realidade o senhor não conhece um pouco. e vai pagar caro por isso. E vou deixar mais uma pergunta no ar aqui, Gilberto. Era uma manifestação defendendo o país, o Brasil. Vocês, aí do outro lado, vocês aqui, vocês viram alguma bandeira do Brasil, alguma camisa verde e amarela no meio daquele manifesto? Que cor que eram as camisas que estavam ali? Não era a cor de um partido que já comandou o país? É a pergunta que eu faço. por trás daquilo ali, Moreira. Tem ali, é partido, são partidos que mandam fazer aquilo ali, não tem outra não, você não vê, você não tem outra outra palavra para você dizer não, ali é partidos mesmo que estão por trás daquilo ali. Agora, as autoridades que concordam com aquilo ali e que fazem o que estão fazendo, principalmente, é colocando um pai de família na situação que está colocando, né? Que foram vários ali que foram vítimas, inclusive, por que que não foi indiciado os vagabundos que quebraram também o braço de policiais, de sargentos que tiveram lá? É, que quebraram também o patrimônio público, também privado. Por que que a imprensa não mostrou isso? Por que que as autoridades não mostrou isso? Porque o policial militar, eu tenho sargento que inclusive, você sabe, lá, que trabalha ali no centro administrativo, que estava naquela manifestação para conter, que teve o seu braço faturado. E por que que não mostraram? Está certo? Não interesse. Porque não dá interesse. Não dá imbofe. Nós vivemos, nós estamos vivendo, eu acho assim, eu vejo, não são todas as imprensas não, mas eu costumo dizer que 30% nesse caso da imprensa, nós temos uma imprensa totalmente comunista. Não tem lógico uma situação dessa. Querem transformar um país num país comunista e se deixar, vão fazer. Vão fazer de um Brasil, uma Cuba, uma Venezuela, uma Colômbia, e é isso que estão tentando fazer. esse é uma parte da imprensa que nós vivemos no Brasil e no Estado de Goiás. Vocês acompanham o jornalismo, pelo menos a CNN? A CNN mostra umas matérias onde valoriza o cidadão que doa sua vida pela sociedade. Lá a gente vê isso, o bombeiro, a gente vê o policial, sempre em destaque, positivamente falando. E quando há uma manifestação como esta, você vê o apoio da sociedade em relação às forças policiais. Aqui no Brasil, é o contrário. Quando tem uma manifestação que a polícia militar chega, que chega a polícia civil, seja lá uma força policial que chegue no local, aí as pessoas já começam, a própria empresa começa a filmar a polícia militar e ali perde o foco aquela manifestação. Ou seja, o centro das atenções, olha, se errar, vamos bater na muleira. É assim que acontece. Lá fora não, você pode acompanhar jornalistas, CNN, outros emissores de fora, e você vê a valorização que tem um profissional de segurança pública. Lá o cara é tratado como herói. Aqui no Brasil não precisa tratar como herói, não. Trata só com respeito, já está bom demais. Olha, eu volto a dizer, eu volto a dizer, a sociedade vai ter a segurança que ela quer, porque a sociedade tem culpa assim disso aí. A culpa é da sociedade que não valoriza o trabalho da polícia militar, não valoriza o trabalho da segurança pública. Você entendeu? E concorda com tudo que está acontecendo. Porque ninguém vê manifestação de ninguém apoiando uma instituição que tem mais de 158 anos de existência, que trabalha todos os dias para defender a sociedade. E vê uns vagabundos desse aí e faz o que quer e ninguém faz nada, nem para defender. Gilberto Cândilima, chegando ao final do programa, vamos à nossa agenda agora, né, Sérgio Goiânia? A sua agenda verde vai para quem, meu querido? A minha agenda verde, Moreira, hoje, eu só vou fugir a regra aqui para duas pessoas, a Cabo Carina e a doutora Valdirene que acompanha aqui o programa ao vivo. Cabo 70 também. E o Cabo 70 está aqui, né? Então, os demais, eu quero homenagear hoje que não pode ter participação, então ninguém mandou mensagem para mim, vai mandar, mas eu vou responder depois, para os meus compadres. Meus compadres que sempre me vê e falam assim, ô, compadre, eu te vi lá na televisão. 150, compadre. eu reservei 10 aqui, 10 ou 12, mas são 32. São 32 compadres, 32 comadres, 32 afiliados. Que coisa boa. Eu quero mandar um beijo e carinho para todos eles, mas eu começo pelo Zé Barui e a minha comadre Zika lá em Cesarina. Meu compadre Daniel e a Cida, meu compadre Jorge e a Cida, não a mulher, uma é mulher dos dois, não, é porque a Cida é parecida de um e a parecida de outro. É cidadão e cidadão. O compadre Duarte, o Peru, e a dona Wanda, minha comadre. O Cabo Tavares, também lá de Trindade, o compadre Daniel, o compadre Divino, Alfredão, o Ismar, o Charuto, lá de Linda Vista, também, meu compadre. Não, não? Tem, tem. O Abissaí Barbosa e a Alissa no Goiânia Viva, o Zival, lá em Trindade, também, meu compadre, o Valberto e o compadre, Valberto e o Valdisson e a Vanusa e a Wanderlúcia, lá em Confresa, no Mato Grosso. Em nome desses compadres, eu cumprimento todos os demais compadres do Brasil e os compadres que você considera aí, e eu gosto muito dos meus compadres, por isso, eu mando um abraço e um abração no coração de todos eles. Está certo, compadre Sérgio. E aí, compadre Gilberto Candelino, nos abraços de hoje. A sua agenda verde. Aqui é do compadre, eu quero mandar um abraço aqui ao Valdiriano, está aqui nos prestigiando aqui, a Karine, também, que cuida do Departamento de Comunicação da Associação dos Cabos Soldados. Um abraço ao Clóumar, também, que está aqui, aos cenegrafistas, todos que estão aqui. O Zezé. O Zezé, o Cândido, o Alex, e todos que compõem aí, porque não é fácil colocar esse programa no ar, é muito difícil, a gente sabe disso. E também quero mandar um abraço a toda a minha família e um abraço a toda a minha diretoria da Associação dos Cabos Soldados, os conselheiros ali da Caixa Beneficente, um grande abraço, a diretoria como toda, um grande abraço a todos vocês. Um abraço de uma forma muito especial a todos os associados da Associação dos Cabos Soldados. Tá bom? Eu quero mandar um abraço aqui ao Sargento Heraldo lá no Parque Ateneu, também ao Sargento Alencar, que esteve na sala do Sérgio Goiânia essa semana, pediu, cobrou, queria um abraço, que assiste a gente todos os sábados aqui. Não vale nada. Ao Capitão Rezende, como é que é? Mas é amigo, né? Manda um abraço aqui ao Capitão Rezende lá na Corredoria de Polícia, grande amigo, o maior respeito, carinho pelo senhor. E um abraço muito especial à minha primeira filhota que Deus me deu presente, a Luzia Evelyn Moreira do Nascimento, hoje completando mais um aninho de vida, né Luzia? Que Deus abençoe você e eu só tenho que agradecer a Deus por ter me dado este presente que é você. Você é um dos maiores presentes que a vida me deu, Deus me deu você para cuidar e enquanto eu estiver vindo, pode ter certeza que eu vou te proteger e vou cuidar de você, minha princesa. Beijão, feliz aniversário. Doutora Valdirane, muito obrigado pela presença e também a Capo Carine. Carine, muito obrigado pela sua presença, tá? Você sempre acompanhando de perto o presidente da associação e a gente viu que a associação começou a desenvolver o seu trabalho nas redes sociais com o seu presidente. Eu esqueci de mandar dois alô. E ao Rádio 70. Eu esqueci. obrigado, querido. Eu vou fazer igual o Mela aqui, pode? Vai lá, pode. Eu esqueci de mandar um abraço. Você pode. Você pode, Gilberto. Manda para você mesmo. Dois aniversariantes, duas aniversariantes que tem, duas netas, a Julie, que fez aniversário, vai fazer aniversário agora nesse sábado, a Julie, né? Hoje, né? É, hoje. Hoje. E um abraço muito especial, mais um aniversariante, a minha netinha, a Débora, que fez sábado passado, tá? Um grande abraço a vocês, que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus, viu? Que Deus continue abençoando. Então, vovô ama muito vocês, tá? Tá certo, Gilberto. Ainda falta dois minutos para terminar o programa. Então, vamos continuar. Eu gostaria de saber o seguinte, quais serão os seus próximos passos na próxima semana para que nós possamos aí estar em alerta em relação às atividades da Associação dos Cabos Saudados. Vamos continuar buscando. Inclusive, eu não deixei sempre, eu tenho oportunidade, eu tenho falado para os nossos associados, como um todo, tenho buscado, embora o governo tirou uma das promoções, mas a gente continua lutando, trabalhando, para ver se o governo devolve aquilo que é nosso. Então, nós vamos continuar durante essa semana buscando essa outra promoção. Eu não concordo com o que o governo fez, eu tenho absoluta certeza que o governo vai rever essa promoção e que essa promoção de setembro, ela precisa e tem que acontecer. Então, nós vamos fazer esse trabalho, tanto eu, como o Departamento de Comunicação e toda a diretoria da Associação, vamos trabalhar nesse sentido, tá certo? É isso, eu acho que se nós conseguir buscar essa promoção de volta, eu acho que nós tivemos um avanço muito importante, muito grande. E um outro pedido que nós vamos fazer aqui, o senhor governador do estado de Goiás, que reajuste essa pensão do SES 137. Pessoas doentes, essa semana eu conversei com o sargento de Jerôncio, está com câncer, né? Você falou uma coisa... O dinheiro, o dinheiro que ele está recebendo não está dando nem para comprar uma medicação. Você falou... Governador, sensibilize, atualize essa pensão. É aquilo que a gente... O que deveria ser feito, eles não fazem, né? O que deveria ser feito é reajustar essa pensão que você muito bem, muito bem disse, essa pensão aí que é uma miséria, né? E uma outra situação é reajustar a questão das horas extras, dos virtuais, que é uma aberração. R$ 16,00 para uma hora extra, trabalhar diurno e R$ 18,00 noturno. Ninguém quer trabalhar, tá certo? Para o governo é muito cômodo uma hora extra, né? Então, assim, o que a gente deixa aqui registrado, viu, governador, que essas coisas precisam de ser feitas. Não é retirar, tirar conquista que nós conseguimos há 10 anos atrás, não, 12, 13, 20 anos atrás, não, que o senhor está tirando agora. Faz o papel do senhor que é reajustar essa hora extra que é uma miséria e que o meu conselho que eu quero mandar aqui para quem tira essas horas extras, se o governo não quer reajustar, vamos tirar ela, não. Se danse, ninguém quer valorizar a gente. É verdade. Sérgio Goiânia, até o próximo sábado. Até o próximo sábado. Só lembrando que a correção da pensão do Sérgio em Goiás está atrasada há 17 meses. Só 17 meses. A vergonha. Fiquem todos com Deus, um forte abraço a todos, um beijo no coração de todo mundo. Tchau. Gilberto Candelino, até? Até, até o próximo sábado, se assim, Deus nos permitir. Muito obrigado aí. Muito obrigado pela confiança e a paciência e a tolerância que tiveram conosco aqui, né? Tá certo. O programa de hoje foi gravado, o próximo sábado estaremos ao vivo. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Ao Senhor Deus, obrigado por mais este trabalho. Espero contar com o Senhor para estarmos aqui no próximo sábado, ao vivo, trazendo todas as informações dos bastidores da segurança pública. Fiquem todos com Deus, um abração e até lá. Até lá.